Pela primeira vez, o Sistema Único de Saúde, o SUS, recebe nota pelo acesso e a qualidade dos serviços. O índice de desempenho do SUS traz o resultado positivo e negativo dos municípios. O objetivo do índice de desempenho do Sistema Único de Saúde é avaliar a qualidade do serviço prestado à população. 24 indicadores fazem parte do índice. Na esfera do acesso, vão ser avaliados indicadores como cobertura de equipes de saúde, qualidade do pré-natal, realização de exames preventivos de câncer de mama em mulheres entre 50 e 69 anos e de colo de útero na faixa de 25 a 59 anos, internação para tratamentos e cirurgias como de coração e rins. Já a efetividade do atendimento vai ser medida a partir da cura de novos casos de tuberculose e ranceníase, porcentagem de partos normais, número de mortes em menores de 15 anos internados em UTIs e de mortes em internações por infarto. O Ministério da Saúde avalia que o grande desafio do Brasil é garantir à população um acesso de qualidade ao Sistema Único de Saúde. E por conta da diversidade brasileira, estados e municípios foram divididos em seis grupos, com características semelhantes em termos sociais, econômicos e de estrutura de saúde. A ideia é fazer comparações e buscar a melhoria do serviço prestado dentro de um mesmo grupo. Nós, nas relações do Ministério com os estados e municípios, nós vamos construir com eles metas locais, metas regionais, metas estaduais e a avaliação do desempenho, do alcance dessas metas, pode significar inclusive incentivos financeiros nos contratos do Ministério da Saúde com os estados e municípios. De 0 a 10, o Brasil tem nota de 5,47 na saúde pública. Para se chegar a este número, o Ministério da Saúde trabalhou em geral com dados de 2008 a 2010. O acesso aos serviços de alta complexidade nos municípios do interior e em toda a região norte e nordeste do país é muito inferior do que o acesso que outras regiões do país têm. O índice é exatamente para isso, para nos ajudar a identificar os vazios e com isso induzir a presença de médicos nessas regiões. A metodologia do índice de desempenho do SUS trabalha com indicadores internacionais como o da Organização Mundial de Saúde e nacionais como o do IBGE. O próximo índice vai ser divulgado em 2015. O próximo índice vai ser divulgado em 2015.